Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICYWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molecada, beleza? ICYWOLF aqui com o nosso Top 10 My Guardian Star. Lembrando que é só mandar o seu vídeo para o nosso e-mail aí que está na descrição. Em quinto lugar nós temos aqui o Ryan, 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 MZ500, enfim, ruxando aqui com a Light Machine dele de boinha para o respaldo do inimigo, lá para a base C. E ele com muita cautela, vale, já mata um aqui de boinha, não tem nenhuma pressa, ele está ruxando bem devagarzinho, né? Mata mais outro aqui com a Light Machine, mais um aqui com a arma pesada, 3 na frente dele, deu uma de kamikaze, levou mais 3 com a bomba nova, velho. Cê é louco, cê é louco, cê é louco, se matou. E vamos conferir aqui o vídeo dele desde o início para ver o quão bêbado ele estava. Ele vem ruxando aqui de boa, vem munição pesada, ele queria passar pela parede ali, velho. De tão desesperado para a munição pesada ele estava. Aí ele corre aqui de boinha, já volta, ele já vem com o caminho todo errado, tem que ir lá para a base do inimigo, ah, beleza. Agora ele se encontrou. Vamos ruxar aqui de boinha. Porque o ruxar dele é meio devagar, meio lento, né, velho? É meio lento aqui, ele vai indo aqui, ruxando devagarzinho. E aqui ele mata mais um aqui com o No Scope, né? Ele está fazendo o No Scope, né? Mas enfim, aí matou mais um aqui, quase morrendo da uma de kamikaze. Vamos curtir aqui o áudio dele. Tomei logo e peguei a pesada. Eu matei 6, mano. 6. Ô, louco, velho. Estamos aqui com o quarto lugar que está aqui com o Lopes... YouTube? Ou YT? Mas enfim, estamos aqui com o Lopes em quarto lugar, com a Vex aí, com a Mitoclasta ali da hora. E o cara volta lá para dentro, olha lá. Mas vai lá pegar a base junto, vai lá, vai lá, vai lá. Todo mundo reunindo, morra, está logo 5, que manda 5 para a vala. Mata todo mundo lá na base, velho. E eu falo para vocês, não fica em cima da base, todo mundo junto. Se está todo mundo lá, tem 3, tá bom. Fica só aí na retaguarda para matar os amigos dele, beleza? Olha lá, todo mundo na base, camperando. Aí, olha, isso que dá. O outro, isso é voando ali, não me deu nem tempo de fugir. Vai fazer o quê? É assim, velho. Camperou dentro da base. Vai morrer, não tem jeito. Todo mundo reunido lá, ou runuído, ou renuído. Enfim, está todo mundo junto lá, morre mesmo. Então vamos aqui para mais um aqui. Em terceiro lugar, nós temos aqui o Destiny True. Uma coisa que eu falo para vocês. Meu, não dá t-bag no Destiny. Isso é muito feio. Olha isso. O cara matou ele, velho. Deu t-bag ali, ó. Deu t-bag. Aí ele ficou nervoso. No finalzinho da partida, olha lá. Matou o inimigo dele lá, ó. Deu t-bag também. Aí ele logo dropou munição pesada ali para ele. Olha isso. Está todo mundo ali. Drop de munição pesada. Está terminando o jogo. O que ele faz? Ele pega a bazuqueira dele ali, ó. Do Osiris. E taca a bazuca lá no respaldo do inimigo. Olha isso. Ele ganha a partida. E leva todo mundo para a bala, velho. Ele mata todo mundo do time lá, velho. Foi de cinco ali, se eu não me engano. Não sei lá quanto foi. Olha isso, velho. Tirou lá sem mirar, sem nada. Mano, tacou a bomba para a frente. Todo mundo juntinho lá. Oh, que beleza. Que beleza. Em segundo lugar, nós temos aqui o Felipe Tardio. Que olha isso, velho. Olha aí. Ele parece eu usando essa bosta de piscadela. Bate logo na parede. Você viu, né? Ele deixou quieto. Não quis a munição pesada. Porque já bateu a cara na parede. Vai ruxando na munição pesada do inimigo. Na base do inimigo. E olha isso, cara. Essa piscadela foi linda, velho. Matou cinco também. Levou cinco para a bala, velho. Olha isso. Todo mundo. Olha isso. Piscadela já com o Super do Arcana aí. Top dos top, beleza. Levou cinco. Cinco. E o nosso Guardian Star dessa semana ficou aqui com o Tatical Tone aqui. E olha isso, cara. Logo no começo, velho. Olha o amigo dele. Matou logo o Triple Kill com o Lança Missile ali, cara. Olha isso. Já começou aí nos top aí junto com ele, beleza. Aí ele começou assim, mano. Vamos pegar a base aqui de boa, beleza. Ajudei aqui. Vamos agora ruxar todo mundo. É o que eu falei para você, gente. Não fica na base. Todo mundo. Sabe o que acontece? Mano, foi o seis. O time inteiro, velho. Pá a bala com a bomba nova, 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 nova. Olha isso, velho. Parabéns, Tone, pela ir o primeiro lugar para você do Guardian Star. E se você quer participar do Guardian Star, é só mandar aí o seu vídeo por um e-mail que está na descrição do vídeo aí para mim, né? Para mim, para mim. E logo mais vai ter novidades aqui no Guardian Star que vai ficar imperdível, beleza? Quem quiser participar, manda um e-mail que no Shur de sexta-feira eu vou explicar para vocês o que vai mudar aqui no Guardian Star, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e fui!